Hoje nós vamos falar sobre enzimas digestivas e eu quero apresentar para você essas super enzimas digestivas da Life Extension. Para você que está assistindo esse vídeo através do Mercado Livre ou Shopee e quer pagar ainda mais barato em nossos produtos, chama a nossa equipe de atendimento através do nosso WhatsApp, o link está aqui na descrição ou no primeiro comentário desse vídeo. É só chamar a nossa equipe e falar que você viu o vídeo do Felipe aqui no YouTube e que você deseja saber como que faz para pagar ainda mais barato em nossos produtos. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Felipe e sejam bem-vindos ao canal da E1 Suplementos. Hoje eu quero apresentar para você as super enzimas digestivas da Life Extension. As super enzimas da Life Extension contém 10 enzimas poderosas, incluindo amilase, protase e lipase, que juntas promovem uma digestão ideal e uma melhor absorção dos nutrientes. Essa fórmula foi especialmente desenvolvida para melhorar a digestão de proteínas, carboidratos, lactose e também celulose. As super enzimas digestivas vão te auxiliar em uma melhor digestão, no combate à constipação, fortalece o sistema imunológico, alivia a dor e a inflamação no estômago. Fala aqui pessoal, essas aqui são as super enzimas digestivas da Life Extension. São 60 cápsulas, tá? Um produto original, lacrado. Aqui na E1 Suplementos nós trabalhamos exclusivamente com produtos originais. E se você quer pagar ainda mais barato em seus suplementos, chama a nossa equipe de atendimento através do nosso WhatsApp. O link está aqui na descrição ou no primeiro comentário do vídeo. Chama a nossa equipe e fala que você viu o vídeo do Felipe aqui no YouTube, que você quer saber como pagar ainda mais barato em nossos produtos. E não se esqueça também de seguir os nossos perfis no Instagram. Nós temos dois perfis, um para cada loja. Uma loja nacional aqui em Belo Horizonte e Minas Gerais, onde nós enviamos para todo o Brasil. E outra loja nos Estados Unidos, onde nós enviamos a mercadoria diretamente dos Estados Unidos para a sua casa. Temos preços promocionais, cupons de desconto. E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até mais! Tchau!